Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de Brasileirão na tela do NSFootball pra vocês. Jogos de domingo e o jogo de segunda-feira entre Vasco e Cuiabá. A gente vai fazer todos esses jogos agora na tela pra vocês, passando pela análise de um por um deles. Lembrando o seguinte, temos aí um cenário, o cenário não mudou de importância entre uma rodada e outra, basicamente os três critérios centrais são os mesmos, a única coisa é que a última rodada foi um pouquinho mais esquisita pro sistema, e aí ele acabou diminuindo um pouco a margem de acerto, o que é natural, tá? Essa margem de acerto vai variar. Ah, Iago, quando que a gente começa a ficar preocupado dentro de uma análise, dentro dessa variação? Quando essa variação é muito grande de rodada a rodada. Então assim, se eu apresentasse um cenário aqui completamente distinto do que foi o anterior, aí a análise de fato tá sendo invalidada, porque qualquer dado tá modificando as relações de uma maneira muito grande. Como as coisas estão caminhando bem, quer dizer que o critério tá sendo bem utilizado. E basicamente o que aconteceu é que há um ineditismo no jogo que vai modificando esses cenários rodada a rodada, e aí pode ter certeza que vai modificar a rodada a rodada até o final, até a 38ª rodada do Brasileiro, beleza? Vamos ao seguinte, vamos a Palmeiras e Botafogo, o primeiro jogo, o jogo das 4 horas da tarde. Temos dois jogos às 4, né? Palmeiras e Botafogo, Grêmio e Curitiba, né? Que é o próximo que a gente vai mostrar pra vocês. Palmeiras e Botafogo, Palmeiras jogando como mandante overall 63, Botafogo jogando como visitante overall 49, tá? Onde tá a vantagem do Botafogo? A vantagem do Botafogo tá na defesa do goleiro. Então a gente já tem falado desde, inclusive no vídeo anterior, a gente citou a presença do Lucas Perri na seleção da rodada, né? Na seleção da competição. Então, ressalta isso através desses pontos conquistados pelo Botafogo, né? Nesse overall, nessa questão de defesa. E também ressalta a importância, por exemplo, de Tiquinho e Soares. Lá em cima, quando a gente vai na primeira linha, na taxa de conversão pra gol, como o Botafogo tem conseguido converter melhor com menos chutes, né? Ou seja, ele consegue converter mais vezes do que os adversários. E isso faz com que o Botafogo tenha grandes esperanças em todos os jogos, porque ele evita gol e marca bastante. Então isso é importante, tá? Nos demais critérios, a gente pode esperar um Palmeiras dominador desse volume de jogo, mas que vai precisar converter. Se não converter, é um Botafogo muito traiçoeiro, digamos assim. É uma estratégia muito interessante do Luiz Castro, de não necessariamente ter o controle da posse da bola, mas ter o controle das principais ações do jogo. O Palmeiras consegue fazer frente a isso, principalmente na questão da conversão de passe pra chute e de chute pra gol, ou seja, ele tá falando diretamente de uma equipe muito bem treinada, duas equipes muito bem treinadas, né? E que fazem muito bem os seus jogos, tá? Então esse é o Palmeiras muito bom pra gente observar, e também é um Botafogo muito interessante da gente também poder observar nesse confronto. O que a gente pode esperar para esse jogo? A gente pode esperar uma vitória do Palmeiras por um a dois gols de diferença contra o Botafogo, tá? Obviamente, a depender de como forem esses pontos, a gente pode ver uma grande atuação do Lucas Perra e uma grande atuação do Tiquinho Soares, e aí a gente pode ter uma vitória do Botafogo, mas o mais provável é a vitória do Palmeiras no Allianz Parque. Já Grêmio e Curitiba, Grêmio overall 58, Curitiba 38, a gente tem um cenário extremamente favorável para a equipe do Grêmio. O Grêmio é favorito contra o Curitiba, faz tudo melhor que o Curitiba basicamente, tá? Só tem uma seta apontada e mesmo assim a distância não é tão grande assim naquele critério. Então a gente tem uma vantagem do Grêmio. O que a gente pode esperar nesse confronto? Uma vitória de dois a três gols de diferença, tá? O Grêmio cria muitas chances, finaliza muito bem a gol e converte muito bem jogando em casa. Então assim, é um cenário muito favorável para a equipe do Grêmio, contra uma equipe que, se vocês olharem ali a questão da defesa, da finalização e também da conversão para gol, é muito mais fraca. Então assim, o Curitiba não consegue ter bons resultados fora de casa, ou pelo menos tende a não ter bons resultados fora de casa, e isso acaba o Caetano num favoritismo por essa margem de dois a três gols de diferença para a equipe do Grêmio, tá? Vamos à América e Inter, e aí temos três jogos no domingo às seis e meia da tarde, às seis e meia da noite basicamente, né? América e Internacional, que a gente está na tela agora para vocês, Santos e Flamengo, Bragantino e Goiás. Eu olho para baixo de vez em quando para mexer aqui no celular e ver os jogos, tá? Nesses três jogos, começando pelo América e Inter, nessa faixa de horário das seis e meia, porque temos um favoritismo ligeiro para a equipe do América, tá? O Inter vem, assim como o Corinthians, a gente falou no vídeo passado, vem aumentando o seu overall jogando fora de casa, obteve bons resultados nos últimos três, quatro jogos. O grande detalhe é, pelo histórico desde o começo da competição, ainda pesa negativamente, então ele está lá embaixo, em termos de nota, em termos de overall, né? Então esses 45 a 39, o que dá uma vantagem para a América por um gol de diferença. Onde está o grande cenário? O Inter com mais posse da bola, com mais volume, mas com uma dificuldade muito grande de converter passe para chute. Quando converte para chute, ele também não aproveita tão bem para chutar certo, e quando chuta certo, quando aproveita, também não converte para gol. Então é muito complicado essa situação, o Inter vai precisar melhorar muito o seu jogo. E aí, quando ele melhorar muito o seu jogo, os números vão modificando ao longo do tempo. Mas pelo que já foi feito, a vantagem é do América com a América, que apesar também de não ter grandes indicadores de performance nesse momento, é melhor do que o Inter nesse cenário, né? América em casa, Inter fora de casa, tá? Lembrando que a gente está revivendo um dos confrontos da Copa do Brasil, onde o América classificou, tá? Então vamos lembrar também desse ponto, há um histórico nesse jogo. Santos e Flamengo, segundo jogo, dá 6h30. Santos jogando em casa, overall 54, Flamengo overall 50. E, ah, o Santos perdeu, teve tudo aquilo. Como é que você vai analisar esse jogo? Não faço ideia. Eu adoraria chegar para vocês e cravar como vai ser, mas eu não faço a menor ideia. Por que eu não faço ideia? A gente fez esse ressalvo com relação ao Atlético Mineiro, e vale a mesma ressalva. O Santos, agora com o Paulo Turra, ele passa a ter um outro treinador, com uma outra visão de jogo, com uma outra metodologia de trabalho. Então, assim, tudo isso vai modificar, a gente não sabe o impacto. Além disso, você tem um ambiente que provavelmente será um jogo sem torcida, estamos nesse ponto. E, além de ser um jogo sem torcida, a gente tem que entender como vai estar o clima da cidade. Dado que Santos é muito menor, por exemplo, do que São Paulo, em termos de tamanho de cidade, área espacial de cidade, você acaba tendo uma concentração próxima à Vila Belmiro. Então, assim, como é que os jogadores do Santos vão chegar no CT, como é que eles vão para o estádio, como as coisas vão acontecer, como vai ser esse caminho. Então, assim, tudo isso é preocupante para a criação de um clima que não é dos mais agradáveis. Então, assim, é muito provável que esses números que estão aí na tela tenham muitos fatores que possam influenciar essa equipe do Santos a jogar menos, ou até mesmo, e aí pensando para um outro lado, até mesmo jogar mais no sentido de que, sem a possibilidade de ameaça, a integridade física, eles possam entrar mais relaxados em campo. Então, assim, como vai ser afetada a equipe do Santos, ninguém sabe. Então, esse número que está aí, que é representativo ao histórico, não se sabe se tem muita validade, de fato, nesse clima que está o Santos. O que dá para entender é um Flamengo que tende a ter mais domínio, mas que tem dificuldade em converter esses passos para chutes e esses chutes para gol. Então, o Flamengo com muita dificuldade, mas contra uma equipe do Santos que a gente não sabe como ela vem organizada para esse jogo, de fato, porque tudo que aconteceu nessa semana foi muito anormal para a gente poder mapear isso previamente. Red Bull e Goiás, o último jogo de domingo, das 6h30, a gente passa a ter um Red Bull com o overall 57, Goiás com o overall 44, e um amplo domínio da equipe do Red Bull em relação ao Goiás. Então, assim, você pode ver que todos os critérios há um domínio, de fato, do Red Bull em relação à equipe do Goiás, e isso faz com que a gente possa estimar aí uma vitória do Red Bull Brantino por um gol a dois de diferença. Com relação ainda a Santos e Flamengo, só para não deixar passar, se o cenário mantiver do jeito que está, é um provável empate entre as duas equipes. Se o cenário modificar, aí não tem muito como chegar a esse grau de predição. Beleza? Já o jogo de segunda-feira, Vasco e Cuiabá, Vasco overall 40 jogando em casa, uma das piores equipes jogando em casa, se não a pior, e Cuiabá overall 49. O mais provável nesse cenário, nesse jogo, seria uma vitória simples do Cuiabá por um gol de diferença. Então, isso é o mais provável. E onde vai estar esse mais provável? Na capacidade de se defender melhor, seja via bloqueio ou via defesa do goleiro, e aí é defesa do Walter, basicamente, e também uma capacidade de taxa de conversão um pouco maior do que o Vasco para gol. Ou seja, precisa de menos oportunidades para fazer gol, apesar que nenhuma das duas equipes produz muito para fazer muitos gols. Então, em tese, tem esse um jogo de poucos gols e com uma vantagem simples para a equipe do Cuiabá. E aí, no caso do Vasco, vale a mesma ressalva que a gente fez para o Santos. A gente não sabe quem será o treinador. Estou gravando isso na sexta-feira, então ainda não foi anunciado quem vai ser o substituto do Barbieri. Mas, mesmo que venha um treinador, não terá tempo de implementação de algo muito novo. e também há de se ver se vai ter torcida no campo, não é torcida no estádio, especificamente no campo é foda, torcida no estádio, e também como que essa equipe vai se comportar tendo ocorrido tudo o que ocorreu em São Januário. Tá bom? Então, esses são os pontos de ressalva para essa análise, como a possível vitória do Cuiabá por um gol de defesa. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência aqui do Projeto, e valeu!